Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu não consigo parar de pensar no ser, Santinho. Desde aquele dia na estrada que eu não... Eu... Eu não sei, mas eu tô ficando louco. Pera, pera. Deixa eu explicar. Não vai embora. Maria Rita. Não, Maria Rita, não vai embora, Maria Rita. Maria Rita. Maria Rita. Te acho. Te acho. Me ajuda a tirar ele daquela cama, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. É, Santa Mãe, a vida dele era esse bendito rodeio, né? Esse troféu todo, o senhor viu aí no corredor? Uhum. Ele ganhou montando touro bravo. É um bocado de troféu. Mas quer dizer que ele caiu de um touro no rodeio? É. É uma fatalidade, senhor. Até hoje eu não consigo me conformar. Vamos embora, pai. Vamos embora. Vamos sim. Foi tudo bem lá, senhor? Foi, pai. Vamos, vamos. Vamos, vamos sim. Então, só o tempo. Eu acompanho a senha até a porta. Então, você acompanha. É. Não tem. E acha de menina mais estranha? Põe estranha nisso. Vamos lá no quarto ver como é que tá o pior. Será que ela vai conseguir tirar ele da cama, Rosinha? Não sei, Tobi. Eu não sei. Tobi. Tobi.